Ontem eu te vi Desapareceu, sumiu Ai, eu chorei, chorei de saudade Não me controlei, ai, eu chorei Peguei o meu carro, fui te procurar Por toda a cidade, não te encontrei Mas eu vou te ligar, pra gente se ver Quem sabe dá certo, a gente se amar Outra vez Mas eu vou te ligar, pra gente se ver Quem sabe dá certo, a gente se amar Outra vez Ontem eu te vi Gostei Lembrei do nosso amor Mas de repente Desapareceu, sumiu Ai, eu chorei, chorei de saudade Não me controlei, ai, eu chorei Mas eu vou te ligar, pra gente se ver Quem sabe dá certo, a gente se amar Outra vez Outra vez Mas eu vou te ligar, pra gente se ver Quem sabe dá certo, a gente se amar Outra vez Mas eu vou te ligar, pra gente se ver Quem sabe dá certo, a gente se amar Oh, 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 outra vez Eu vou te ligar, pra gente se amar Outra vez Ou eu quero te ligar, pra gente se amar Obrigado.